Do Canapim, muito obrigado ao cinegrafista que estava lá e filmou, mandou pra nós a imagem do cinegrafista Amador, lá da cidade de Canápolis, da manifestação dos enfermeiros. Os enfermeiros fizeram um manifesto pacífico, reivindicando melhores salários. A passeata aconteceu na última segunda-feira. Segundo informações, o prefeito de Canápolis está acompanhando a situação e em breve estará se pronunciando a respeito do assunto. Em conhecendo o prefeito Edilson como nós conhecemos, com certeza, logo logo ele vem manifestar e explicar o que está acontecendo na querida Canápolis. Porque todas as vezes que nós estivemos em Canápolis à procura do prefeito, nós falamos com o prefeito. Senhor prefeito Edilson, espaço aberto aqui ao senhor, a sua administração, pra explicar o motivo e o porquê dessa manifestação dos trabalhadores na área de saúde. Os enfermeiros e os técnicos que estiveram nessa passeata até a porta da sua prefeitura na última segunda-feira.